Como é que vocês estão? Eu sou só o básico. Nada a ver, né? Ainda estou trabalhando nesse vídeo aí. Então, galera, fica com o vídeo aí e... Love! Vou começar aqui, ó. Nós temos bolinha aqui. Aí temos, acho que, né? Não é uma grande quantidade. A mais fidenosa de todos. Aqui ele já separou um, né? E o negócio aí que vocês já estão vendo, né? Acho que vocês devem estar imaginando aí, né? Que vai começar uma batalha aqui. Vai ser essa menina chamada Daj. Você precisa ir. Como é teu nome? Daj. Quais anos tu tem? E com ele? Um menino misterioso. O Renato. É, tá bom. Vamos começar aqui. Então, galera, vai ser assim, ó. Vai ser... Vamos lá. Cada um vai ficar com três bolinhas. Ele já está com as três bolinhas dele ali. E cada um vai ficar com três bolinhas. Por exemplo, vai ser uma partida assim, ó. Por exemplo, eu vou começar com ele e ele. Aqui, já vai começar ele e ele. Aí vai ser assim. Ele fica com três e eu fico com três. Aí, vamos lá. Aí eu vou colocar três ali. Três aqui. Aí vai jogando. Aí termina. Você quer atingir mais, por exemplo, se eu atingir ele duas vezes. E eu atingir uma vez. Aí ele ganha. E vai ser assim. E lembrando, a bola tem que estourar pra valer o ponto. É. Então, o ponto vai ficar aí. Na telinha, o editor vai colocar aí. Ok, né? Claro. Então, vamos lá começar, né? E... Foi. Vamos lá. Já está filmando aí, né? Ela vai ficar filmando. Deixa eu tirar meus óculos aqui. Pegando o óculos. Banda para um lado. Banda para o outro. Aí eu vou começar aqui, né? Deixa eu pegar minhas três bolas aqui. Filma aqui. Deixa eu pegar minhas três bolas. Tá mudando. Não estourou. Mentira. Vai, galera. Filma aqui, ó. Tem que ficar olhando aí, ó, na telinha. Olha aí, na telinha. Tá bom, né? Vou começar aqui. Preparar. Filma nojinha. Você está pegando nojinha? Uhum. Olha só. Pera aí. E forçando as suas bolas. Como é que eu vou tirar uma camisa na bichinha? É melhor mesmo. Tira o camisinha também, aí que fala que dois vêm. Não, não é porque... Tu já... Tu... Tu já está ali. Aí se manda, já era. Posso começar aqui. Um. Vou tirar uma batalha. Ui, Renato. Ai, 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 ai. Dois. Quantas... Pode... Conta aí, dá lá. Um. Dois. Três. Deixar. Vai começar. Ai, ai. Ai, ai, ai. Estourou, não? Não. Ah, ganhei. Estourou, não? Tu filmou isso aí, gente? Então, vamos começar aqui, né? A gente tá com o outro. E vamos lá. Agora vai ser... Agora vai ser... Agora vai ser... Agora vai ser... A gente tá com o outro. 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 Três bolas, né? Mas tem... Tem três. Tem que fazer mais bolas pra final, né? É, não. A gente matei. Então, vamos posicionar aqui, né? Preparado? Preparado? Para, para, vai. Preparado? Preparado? Ei, já. Dá-lhe, dá-lhe. Fica 27, tá? Já estourou muito, não vai ter nido. Tá empatado. Tá empatado. Peraí, tá empatado. Peraí, tá empatado. Peraí, tá empatado. Peraí, tá empatado. Peraí. É, a bola não tô estourando, não. Peraí, peraí. Peraí, galera. A bola não tá estourando, ó. Agora estourou, galera. Agora estourou, galera. Eu não sei lá. Não. É, enfim. Peraí, galera. Deixa eu ver pra cortar aqui. É porque eles não sabem... É porque eles não sabem estourar, né? Tem que ter arco, né? Tem que ter arco, né? Não, assim. Tem que ter arco. 4, 6. Então, epa! Uma regra. Vira as costas, ela já ganhou tudo. Game, deu empatado. Depois, ela vira as costas, ela já ganhou tudo. Má, dá, velho. Peraí, peraí, peraí. Daí. Peraí. Daí, peraí. Caído ali 1. Daí, dá. Dá. Das táchou. Desejar, calma, calma. Pode estourar no seu cara, né? Peraí. Aqui é bem, a droga de de uma. É, valeu. E aí Segura ele Espera aí Dá com força já Não quero estar Saco, você finaliza Saco Ele finaliza assim, então Dá um Espera aí, já só Dá um Dá um a história mas assim ó poderes de crescimento não quer estourar não olha o jogo aqui ó estourou é não tem nada para fazer e fica beleza galera a intenção aqui não é ganhar é se divertir então vamos começar aqui né nós vamos fazer assim nós vamos pegar duas vamos mexer quatro bolas eu vou ficar com duas e a gente vai estourar um no outro porque o que os pequeninos que estão mexendo a minha irmã e para ela estava grande mas para ela estava pequena acho que ia ser assim então vamos lá nós vamos começar aqui né e vamos encher a bola rapidão e voltaremos com o seu jogo tem um follow aí follow follow não vou fazer melhor nós vamos fazer assim nós vamos pegar quatro bolas duas minhas e dois deles aí vai ser o seguinte já era duas bolas que preta pega aqui vai ficar aqui ó eu vou ficar com a bola aqui vai jogar tem que cair aqui no balde quem acertar já era quem acertar mais ganha é bora fazer isso então então galera nós vamos começar aqui né vamos pegar a bolinha quem vai começar eu dou azul eu dou azul né eu dou azul né eu dou azul eu vou começar né vamos ver como ganhou a 8 né então ele tem que atingir aqui 1, 2, 3 acho que vamos lá da noz é isso esse é, vai bater eu lembro vai bater aqui ó assim vai bater eu acertar que valeu né porque é listo não pegou do lado não valeu não pegou aqui sim não é o melhor que eu quero estourar mas aqui o valor também fica pegar aqui é a galera que tem aqui é a bolsa para quem estourar ela vai então tem a gente tem a gente tem a gente tem até a bola estourar a gente tem a pessoa que tem a gente 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 Vai! Vai! Tá aqui? É que tira! Vamos lá! Vamos lá! Ele se prepara Se posiciona Bota a música aí Vamos lá! Aleluia! Tá quatro! Um! Dois é um! Ah, dois é um! Bota aí a bola aí Vou dar sorte Vamos lá! Vamos lá! Chegou! Aqui! Campeão voltou! 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 Vocês viram aí Ele foi caminhado E eu mereço que ele Com as boladas dele Tem uma bola aí Tchau! 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 Vamos lá. Então, compartilhe, deixe seu like aí e ative o sininho. Bota o corãozinho aqui, corãozinho. Corãozinho, é que eu tô... Corãozinho, é que eu tô... Então, falou, é nóis. E o rei da bola.